Silvio Luiz ressuscita na tela da Globo. Eu levei até um susto. Estava assistindo o jogo e de repente quando sai o gol, o narrador grita É do São Paulo! Confira comigo no replay! Quem disse isso foi Everaldo Marques, que é o narrador mais jovem, né? Dessa nova geração da Globo aí, ele falou ao vivo Ele narrou igualzinho ao Silvio Luiz Em clara referência ao grande narrador, ao lendário narrador Que morreu duas semanas atrás Além de ser uma justa e criativa homenagem Isso mostra que a Globo de hoje está mais leve do que a Globo de antigamente Onde eu trabalhei, onde eu posso dizer que me formei Onde eu aprendi quase tudo o que eu sei hoje de jornalismo Mas que era completamente diferente dos dias atuais É... Eu lembro do manual de telejornalismo da Globo Orientando a gente a ser sempre objetivo Sóbrio Não demonstrar sentimentos pelas informações Que estavam sendo transmitidas ali no telejornal Gravado ou ao vivo Evitar gestos exagerados ou expressões faciais Que chamem mais atenção do que a própria notícia Por isso os jornalistas eram tão engessados no vídeo Na época era o padrão, era daquele jeito Todo mundo estava acostumado Mas hoje seria o cúmulo do engessamento A maneira como os repórteres se comportavam naqueles tempos Isso mudou completamente, é claro E mudou, eu diria, para melhor Porque precisa humanizar o jornalista Precisa humanizar o noticiário A ponto de hoje a televisão valorizar Aqueles que são mais descontraídos E mais naturais No caso do esporte Mais ainda Se antes era proibido o jornalista fazer propaganda Por exemplo Hoje tem momentos Em que a gente já não sabe mais Se aquilo que está assistindo ali É uma reportagem É uma matéria Ou se é uma propaganda Um comercial Acho até que essa flexibilização Às vezes confunde o público que assiste Precisava colocar um limite nisso aí Porque jornalismo é jornalismo Publicidade é publicidade Mas o assunto não é esse Estou falando aqui Da homenagem que foi prestada ao Silvio Luiz Até alguns anos atrás A Globo era tão sóbria Mas tão sóbria Que não incentivava Locutores esportivos A criar bordões Com exceção do Galvão Bueno O Galvão Bueno Era o único Era e é Porque ele continua por aí Embora não esteja mais narrando na Globo E justamente Esse foi o motivo pelo qual A emissora nunca contratou o Silvio Luiz Que trabalhou na Band Na Record No SBT Na Rede TV Sempre com grande sucesso E com o mesmo entusiasmo Mas o Silvio Luiz Não chegou a trabalhar na Globo A irreverência dele Não combinava Com o chamado padrão Globo De qualidade daqueles tempos Uma grande injustiça Porque o Silvio Luiz Era super criativo Falava a língua do povo E todos gostavam De ouvir A sua narração Super divertida Quando tinha um jogo Narrado pelo Silvio Luiz Às vezes a gente assistia Não pelo jogo em si Podia até ser uma pelada Mas só para ouvir As sacadas As tiradas Da narração do Silvio Luiz Tanto é verdade Diz que eu estou falando Que agora O Everaldo Marques Prestou essa surpreendente homenagem Que comoveu A todos nós Imitando o Silvio Luiz Na tela da Globo Quem diria Não é mesmo? E vocês? O que vocês acharam disso? Você estava assistindo Na hora e levou um susto? Percebeu a homenagem Sendo feita naquele momento? Gostou? Escreva nos comentários Por favor a sua opinião E como diria o Silvio Luiz Olho no lance A gente se fala Na próxima crônica Tchau